Então, essa questão da margem de lucro do comércio é meio assim também. Você aumenta a margem de lucro de margem. Como é que se explica, às vezes? Tem determinado lugar que você chega, água mineral, R$3. Poxa, é possível, rapaz. Você compra uma água mineral por menos de R$1 e você tem que ganhar 200% de lucro para poder vender a água, mesmo sabendo que você tem os seus custos e etc. Não, vamos diminuir. Aí ninguém compra água, não. Então, não vou comprar uma água e termina o comerciante matando no peito ou matando no preço, mas em contrapartida não vende a quantidade. Aí baixa um pouquinho, vende mais, ganha mais. É assim que é essa lógica. Então, se todo mundo reduzir isso um pouquinho, é porque é que em determinado lugar... Eita, por que no gato o bujão se vende a R$115 e na sede não se pode vender? Que mágica é essa? Que eu tenho que vender a R$130 aqui na sede? Entendeu? Essa é a lógica dessa questão dos preços. Mas olha, outros jornais trazem aqui a questão do desenrola Brasil. Globo, bancos dão desconto de até 96% em quitação de dívidas à vista. E a tarde, desenrola, começa com 43% de inadimplência na Bahia. Pois é, começou o programa Desenrola Brasil. Programa bem pensado pelo governo federal, que vai, de certa maneira, trazer tranquilidade para muitas famílias, liberar muita gente para o crédito, é verdade. O crédito, se bem administrado, ele ajuda mesmo. O que não se pode é tomar um empréstimo, fazer um consignado para bebedeiras, para festas ou para coisas do gênero. Mas, se bem administrado, ajuda sim a organização das finanças da família. E muita gente hoje não pode ir ao crédito, porque está ali com algumas dívidas emperrando ali. Acabou a capacidade de pagamento, não consegue pagar e tal. Então, começou ontem o programa Desenrola Brasil. Nessa primeira fase, estão sendo extintas, não. Estão tirando da negativação as dívidas de até R$ 100. E os bancos estão renegociando os débitos para pessoas físicas com renda de até R$ 20 mil. Atenção nesses dois pontos, que eu vou dar uma explicada. Aqui, no programa, a gente faz muito isso. Porque uma imprensa diz uma coisa, um site diz outro e tal. A pessoa fica aqui perdida, sem saber o que está acontecendo. Às vezes, não é nem bem como se mostram as manchetes. É isso que a gente quer mostrar hoje no Desenrola Brasil. Primeira questão dos R$ 100. Não é verdade que as dívidas até R$ 100 estão se extinguindo, estão se acabando. Não é. O que está acontecendo nesse momento? Todas as dívidas em bancos de até R$ 100 estão saindo da negativação. Ou seja, as pessoas estão lá no Serasa. Muita gente nem sabe até esse valor, porque, às vezes, é tarifa que fica lá por muito tempo e negativou. Como a pessoa não está procurando crédito, termina não sabendo. Mas quem está procurando crédito, às vezes, se emperra lá com a besteira que pode resolver. Então, 1 milhão e 460 mil pessoas devem até R$ 100 nos bancos. E essas dívidas, a partir de ontem, elas estão fora da negativação. Então, elas não estão atrapalhando mais crédito nenhum. É só você ir agora fazer o crédito. Mais atenção, faça. Mas procure negociar essas dívidas e até R$ 100, que elas continuam lá. Nesse momento, as únicas dívidas que estão entrando são as dívidas do banco. Então, vai entrar, a partir de setembro, a questão de gás, de luz, de energia elétrica. A partir de setembro, sim, vai ter uma negociação também com essas concessionárias. Mas agora é só dívidas do banco. Então, essas dívidas de R$ 100. E segundo ponto, renegociação de débitos nos bancos. Aí não entra débitos do crédito rural, financiamento de imóveis ou aquilo que tem garantia real. Não entra nessa negociação. Outra coisa, muita gente, eu devo no banco de não sei quando e vou lá negociar. Não é bem assim. Que dívidas é que entram no Desenrola Brasil? Apenas as dívidas contraídas de 2019 para cá. Aliás, de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Se você entrou esse ano, já não está nesse rol aí. Mas você tem uma dívida lá de 2019, continua ainda devendo ela no banco. Minha gente, aproveita, é a oportunidade, é a chance. Tem banco aí dispensando até 96% desta dívida. Olha, é tipo assim, você deve R$ 10 mil. Você deve R$ 10 mil. Até R$ 9.600 podem ser dispensados pelo banco. E outra coisa, mas eu não posso pagar à vista. Tudo bem, tem outro nível de redução. Mas estão dando até 10 anos. E tem banco dando 10 anos para pagar. Então é uma chance de ouro. Procure, você deve de 2019 para cá. Procure o banco para negociar suas dívidas. Aliás, você não precisa nem procurar os bancos. Porque tem gente que não gosta disso. Tudo está sendo feito de maneira online. É só você ver, nesse momento, o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, o Banco PAN, o PagBank, o Inter e o Santander estão nessa primeira linha de batalha, estão disponibilizando canais específicos para quem tem essas dívidas, quem está devendo com essas dívidas contraídas entre 2019 e 2022. Então, o Banco do Brasil, tanto no site como tem telefones para fazer isso, no Bradesco, na Caixa, todos eles. A Caixa também está fazendo... Todas estão fazendo esses descontos de até 96%. E é uma oportunidade grande de você limpar seu nome. Aí, mais uma vez, eu chamo sua atenção a isso. São dívidas de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os participantes devem ter renda mensal acima de 2 salários mínimos. Até R$ 20 mil você está incluso nessa linha de negociação. Então, aproveite o momento, minha gente. Às vezes, tem tanto programa desse jeito e a gente termina não indo. Claro, tem gente que não está acostumado a isso, tem vergonha de enfrentar ali o gerente, de conversar com ele. Por isso que os bancos estão disponibilizando vários canais alternativos. O site desses bancos, se você entrar lá... Por exemplo, Banco do Brasil, você entra lá, bb.com.br, barra renegocie, aparece tudo lá. Banco do Bradesco também tem lá a renegociação de dívida, você entra a Caixa. A Caixa tem um item específico, você é caixa.gov.br, desenrola. Aí você já entra lá. O Banco Inter, você entra lá, negocia, você já vê isso. No Itaú tem renegociação. Então, todos esses bancos têm lá no site também. Só você entrar lá, não tem problema. Você conversa. Todos também têm o telefone lá de contato que você pode fazer essa parte no Desenrola Brasil. Em setembro, aí vem dívidas com luz, com energia elétrica, com água e prefeituras municipais. Débitos em prefeituras também, né? Tudo vai entrar aí no Desenrola Brasil. Lembrando que o governo federal, os bancos não estão liberando porque gostam, porque querem, porque estão perdendo dinheiro. Muito pelo contrário. É cada coisa que eles negociam aí, o banco, o governo vai entrar dispensando deles crédito tributário, dispensando imposto no valor que foi dispensado lá. Então, aproveitem esse Desenrola Brasil e tenha sua dívida em dias. E esse, meus caros irmãos, foi o nosso Papo Aberto de hoje.